A produção média de petróleo e gás natural da Petrobras em março deste ano chegou a 2 milhões e 600 mil barris por dia. Os campos localizados no Brasil foram responsáveis por mais de 90% do volume. Já o gás natural extraído pela Petrobras alcançou mais de 56 milhões de metros cúbicos ao dia. Em outros países, a média foi de 17 milhões e 400 mil metros cúbicos de gás diariamente. A produção total em março ficou 5% abaixo da registrada em fevereiro. Segundo a Petrobras, o motivo foi o serviço de manutenção em quatro plataformas.